Carleano Divulgações No batidão, no gemido da sanfona, sanfoneiro animado, chama o povo pra dançar Chega pra cá, que o forró vai começar, quem entrou não quer sair, quem tá fora quer entrar No batidão, no gemido da sanfona, sanfoneiro animado, chama o povo pra dançar Bora dançar, bora mexer, hoje tem forró até o dia amanhecer Bora mexer, bora dançar, só saio daqui quando a festa acabar Bora dançar, bora mexer, hoje tem forró até o dia amanhecer Bora mexer, bora dançar, só saio daqui quando a festa acabar Chega pra cá, que o forró vai começar, quem entrou não quer sair, quem tá fora quer entrar No batidão, no gemido da sanfona, sanfoneiro animado, chama o povo pra dançar Chega pra cá, que o forró vai começar, quem entrou não quer sair, quem tá fora quer entrar No batidão, no gemido da sanfona, sanfoneiro animado, chama o povo pra dançar Chega pra cá, que o forró vai começar, quem entrou não quer sair, quem tá fora quer entrar No batidão, no gemido da sanfona, sanfoneiro animado, chama o povo pra dançar Bora dançar, bora mexer, hoje tem forró até o dia amanhecer Bora mexer, bora dançar, só saio daqui quando a festa acabar Bora dançar, bora mexer, hoje tem forró até o dia amanhecer Bora mexer, bora dançar, só saio daqui quando a festa acabar Bora dançar, bora mexer, hoje tem forró até o dia amanhecer Bora mexer, bora dançar, só saio daqui quando a festa acabar Chega pra cá, que o forró vai começar, quem entrou não quer sair, quem tá fora quer entrar No batidão, no gemido da sanfona, sanfoneiro animado, chama o povo pra dançar